E andar de ônibus coletivo já é um tormento, né? Imagina quando tem uma confusão, uma briga dentro do ônibus. E olha só, usuários do transporte coletivo registraram uma briga na linha 225 do Jardim Guanabara, aqui na capital. Vamos ver. Que situação, hein? Segundo a informação aqui, uma pessoa, esse homem aí, tentou entrar no ônibus sem usar máscara de proteção, né? Que é obrigatório, a pessoa não pode entrar no ônibus sem amar. Que foi impedido por esse passageiro que a gente vê aí nas imagens, que ficou revoltado com a situação e tem todo o direito de se revoltar mesmo, porque ele tem que respeitar o direito dele e dos outros também. Olha só, mais flagrante sempre aqui no Jornal do Meio Dia, desta vez uma bronca que é bem antiga, os moradores não suportam mais. Moradores da rua S2, no setor Bela Vista, aqui na capital, reclamando sabe de quê? Som alto. Pois é, o pessoal do prédio tentou registrar aí, porque é um incômodo que já, acontece há muito tempo, já são seis meses, vizinhança convivendo com esse som alto aí, nesse local, na rua S2, setor Bela Vista, além do pessoal ocupar as calçadas de toda a quadra, moradores estão pedindo providências. E não é a primeira vez que essa reclamação chega aqui pra gente, já são seis meses. A agência municipal do meio ambiente informou que não recebeu denúncias a respeito do endereço informado e que a poluição sonora deve ser denunciada pelo 161, acho que está tendo um engano, porque os moradores estão afirmando aqui que denúncias e mais denúncias já foram feitas e nenhuma solução apareceu. Contem conosco, vamos continuar insistentemente denunciando até que a AMA tome providência. E ela já sabe agora onde que é o local, qual que é o problema, né? É só mandar a fiscalização, então, pra poder fiscalizar isso. Fiscalizar também a criminalidade nos pet shops e mais um assalto. Olha só, esses dois homens aí entraram em uma loja de um pet shop no bairro Canaã, em Rio Verde, furtaram vários objetos e uma quantia em dinheiro. O dono ficou indignado com essa situação e, infelizmente, os dois indivíduos ainda não foram encontrados e, com certeza, não foram presos ainda pela polícia militar.